As armas podem ser importantes artefatos nas histórias do Tolkien. Vamos ver algumas que podem aparecer na série da Amazon. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a lista das armas de hoje, já deixa o seu gostei aqui embaixo, deixa seu like. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Dessa vez, a lista é das 5 armas que devem aparecer na série do Amazon Prime Video. Para ver as outras listas sobre a série e vídeos relacionados, confira a playlist exclusiva sobre o Lothron Prime aqui no TT. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. A primeira arma da lista é o Machado de Durin. Esse era um grande legado dos Barbas Longas. Ele foi perdido em 1981 da Terceira Era, quando os Anãos despertaram o Balrog de Moria, mas antes disso ele foi passado de geração para geração. Considerando-se o período abordado pela série, ele pode aparecer com Durin III, pois foi em seu reinado que se desenvolveu a amizade entre os Nalgrim e os Elfos de Eregion. Além disso, Durin III foi o anão que recebeu o primeiro dos Sete Anéis. Como eu falei, o Machado saiu do conhecimento dos Anãos quando eles foram expulsos de Khazad-dûm. Ele só foi reencontrado novamente pela expedição de Balin, tendo sido perdido de novo quando a colônia fracassou em 2.994 da Terceira Era. A segunda arma que deve aparecer na série é Aranruth, a espada de Thingol Manto Gris. E aí vocês podem se perguntar, ué, mas o Thingol não era lá da Primeira Era? Como é que a espada dele vai aparecer? Acontece que após a morte de Thingol na ruína de Doriath, Aranruth foi passado a seus descendentes. Assim, Ewing, bisneta de Thingol, a recuperou do segundo fratricídio dos Elfos. Eurus, primeiro rei de Númenor, recebeu a espada de sua mãe Ewing, e assim a arma se tornou um legado dos Reis do Ponente. Infelizmente, a espada perdeu-se na Queda de Númenor. Aranruth, em Sindarin, significa Ira do Rei. Em terceiro na lista, eu coloco os Punhais de Morgul. Eram armas embebidas de magia e envenenadas usadas pelos Nazgul. Claro que o nome Morgul pode ser uma referência da Terceira Era, quando Minas Ithil foi tomada e passou a se chamar Minas Morgul. Mas isso não quer dizer que os Espectros só usaram esse tipo de lâmina na Terceira Era. Morgul quer dizer feitiçaria em Sindarin. As lâminas enfeitiçadas já deviam ser usadas por eles há bastante tempo. Um punhal Morgul podia deixar um fragmento dentro da vítima e ir entrando mais fundo na ferida com o tempo, procurando o coração. E isso, por fim, transformaria a pessoa num Espectro. A quarta arma, claro, é Aiglus, a temível lança de Gil-galad, Alto Rei dos Elfos. Seu nome significa Punta de Neve. Em Dos Anéis de Poder da Terceira Era, está registrado que, contra Aiglus, a lança de Gil-galad, ninguém podia resistir. Ele usou essa arma na Última Aliança de Elfos e Homens, e foi com ela que matou Sauron junto com Elendil nas encostas do Monte da Perdição, em 3431 da Segunda Era. Por fim, temos Narsil, a Espada de Elendil, forjada nas profundezas do tempo pelo Anão Telchar. Em Dos Anéis de Poder da Terceira Era, está registrado. A Espada de Elendil enchia Orques e Homens de Medo, pois brilhava com a Luz do Sol e da Lua, e seu nome era Narsil. Seu nome significa Chama Vermelha e Branca em Quênia. A espada foi quebrada quando Elendil caiu sobre ela. Mas como Sauron também havia tombado, Isildur usou o pedaço da lâmina que ficou preso no cabo para cortar o dedo de Sauron com um anel. Os fragmentos de Narsil foram usados para reforjar a espada milênios depois para Aragorn, e ela foi rebatizada de Anduril, Chama do Oeste. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Hoje concluímos mais uma listinha onde tentamos unir o conhecimento sobre as obras de Tolkien e o que deve aparecer na série do Amazon Prime Video. Quando essa série estrear, eu garanto que todos estaremos craques. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Conta o nosso fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram e deem aquela visita lá no nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho